O inspetor, tática do inspetor, versão brasileira, Herbert Richards. O inspetor, vim à minha sala. Agora mesmo, senhor. É, parece que temos mais trabalho. Sim, comissário. Eu soube que Manny Lafitte escapou da prisão e eu estou designando você para recapturá-lo. Mas cuidado, ele é cheio de truques. Não se preocupe, senhor. Eu porrei de volta atrás das rádios. É, esse inspetor, ele é muito esperto mesmo. Bem-vindo, é aqui mesmo, casa do Manny. Muito bem, Sargento Dudu. O que você acha disso? Eu aposto que ele está na cabana. Bem pensado, Dudu. Agora, por você precisar de experiência, eu vou deixar você ir até lá e capturá-lo. Oh, graças, inspetor. Pode contar comigo. Pronto? Sim. Um, dois, três, vai. Você fica aqui que é seguro. Eu trarei o Manny Lafitte sozinho. Sabe, já não se faz mais bandidos como antes. Dudu? Sim, inspetor. Eu decidi me dar outra chance. Ah, obrigado, senhor inspetor. Muito bem, Dudu. Atravésse esse canal e baixe a porta. Sim, inspetor. Fiz tudo direitinho, inspetor. Muito bem, Dudu. Mas eu sugiro que tenha mais cuidado com a sua aparência. Seu uniforme está um lixo. Sim, inspetor. Abra a porta. Sim. Anda logo, seu bonoide. Tente a janela. Assim vai acabar se machucando, Dudu. Sim, inspetor. Por aqui, inspetor. Ele está lá dentro. Cuidado, sargento. O trem vem vindo. Eu disse para ter cuidado. Tenha cuidado. Aí vem outro. Eu quero que fique aqui, que é um lugar seguro. Sim. Alguma coisa me diz que ele é um perdedor nato. Esse lugar parece muito suspeito, Dudu. É melhor ir até lá e investigar. Sim. Minas, estou orgulhoso pela maneira como cuidou disso, sargento. Vai ser condecorado por isso. Ah, obrigado, inspetor. Ah, obrigado, inspetor. Eu acho que eu tenho muita sorte. Ele deixou algumas pegadas. Está vendo, inspetor? Não precisa ficar comentando. Continue andando. Sim, inspetor. Se ele soubesse a verdade, ele me mataria.